Bom pessoal, começando mais um vídeo Aqui quem vos fala é Doni Neves E tamo aqui começando mais um dia de trabalho Um dia de vida aí, graças a Deus E vamos mandar um salve aqui pro Caboclo aqui ó Que é lá de Minas Gerais, eu não me lembro aqui Vão ver aqui nos comentários aqui ó Ele pediu um salve aqui ó Então vamos mandar pra ele aqui ó Tá o Miltão aí Miltão, um abraço pra você aí Miltão Deixa eu ver Não Não, não foi aqui que ele mandou, não foi nesse vídeo aqui Vamos ver Agora eu não lembro Qual vídeo que é Será que é esse aqui? Vamos ver É tanta coisa né gente Então você que não é inscrito, se inscreve no canal E deixa o seu like nos azude A divulgar aí Divulgar o vídeo aí Vingador Carioca Vingador Carioca do Rio de Janeiro Cara eu não tô achando Não tô achando aqui o vídeo que é que tá Que tal Será que é aqui? Não pode ser aqui Fio Vamos ver Não, esse aqui eu postei ontem Pessoal, olha aqui o bala forte Vai segurando aí Se liga eu não vou falar Esse não pô Se liga eu não falo Você que curte eu falo aí Olha o José Nildo Abração pra você José Nildo da Pop 100 Esse aqui é camarada José Nildo é gente boa pra caramba Tudo de bom pra você aí meu irmão Eu não tô achando aqui Qual foi o vídeo que ele postou aqui Que ele postou não É que ele postou o comentário Vamos ver se é esse aqui Não é esse aqui Acho que eu acabei de ver já Né, tô boiando Não vou achar Eu vou achar o O nome dele aí Depois eu passo pra vocês Pra ele aí Mando um salve pra ele Só sei que ele é de Minas Só que ele não tá respondendo agora A foto do Caboclo aí Aí eu não sei Se a GoPro vai filmar bem aí Pediu um salve lá Fanzaço do Bruno Mosca Falou que quer deixar Bruno Mosca A Lander dele Igual a sua Ele curte o canal Pediu pra você também Bruno Mandar um salve pra ele lá Beleza então Vamos seguir no vídeo aí Vamos trabalhar né Depois eu descubro o nome dele aqui E coloco na descrição do vídeo aí Então é assim Se você não é inscrito Se inscreve no canal Compartilha os vídeos aí Você que é inscrito também Compartilha os vídeos E Faça o seu comentário aí também né Estamos aqui na cidade de Leme Saindo pra ir trabalhar E é o seguinte A cidade parece que tá voltando ao normal Gente Olha só O fluxo de pessoas Vou até passar aqui pra ver Deixa eu passar por aqui pra ver Que Olha lá Tá voltando ao normal Olha aí Tudo bem que Você olhava aqui Há dias atrás E não tinha ninguém Vamos dar uma setinha pra sair né Dar seta pra sair Facilita a vida do motoca Olha o 147 Ô maquinão hein Mas tá tudo assim Praticamente fechado Só que o fluxo de pessoas Nas ruas Aumentaram um pouco né Aumentou um pouco Olha lá Onde era a cadeia Aí ó Tá indo pro chão Olha só Tá vendo O pessoal voltou pra rua Olha aí Quer ver no posto de combustível Você passava Não tinha ninguém Continua sem ninguém Tem um carro ali parado só Mas enfim Voltou O pessoal tá voltando Posto Pica-pau 8 Opa Tirei a jaqueta Mas tá frio Pior que nós não trouxemos ela Se esfriar Nós estamos enrolados Então vamos Mais um dia de vida Mais um dia de trabalho Aí ó Convide saúde Graças a Deus Que Deus nos acompanhe E acompanhe você também Né Que possa abençoar o seu dia Aí também Beleza Então vamos nessa Que tá bom A beça